E estão de volta com mais... Napoleão, galera! Pum! Ah, esses canhões são bons demais! Acertamos os caras aqui, ó! Matamos um cavalinho! A gente tá expulsando esses rebeldes aqui da nossa... Da nossa província, né? Enquanto eles marcham pra cá, a gente... Bota a nossa empantaria aqui atrás pra não tomar os tiros. Faz uma formação mais defensiva aqui. Bota o cavalo pra cá. Aquele cavalo tá indo pra onde, sinceramente? Ele nem consegue atravessar aqui. Os caras tão indo bem pra um lado errado lá, né? Vamos pra lá. Talvez dê pra atravessar. Se eu não me engano, dá pra... Ah, dá pra atravessar por aqui, ó! Cavalaria tá dando a volta. A gente vai interceptá-la no caminho, então. Quem tiver chegando no vídeo, pessoal... Aquele ritual de sempre, né? Like, comentário... Pra ajudar no canalzinho. Mete tiro aqui. Uma hora vai acertar alguém. Eita! O ruim é que o dano do canhão é fraco, né? Acho que eu vou mirar... Deixa eu ver aqui, ó. Vou mirar aqui que eu acerto... Vários deles aqui nessa direção aqui. Eita, que eu acertei o general deles aqui no cavalo. Quando eles chegarem aqui na ponte e eles tiverem que passar por ela, eles vão morrer tudo. Eu só não boto minhas unidades aqui pra não... Meter fogo neles. Sabe o que é engraçado? Eu tava percebendo enquanto a gente joga essa série de Napoleão no canal... É incrível como a falta de variedade tecnológica neste período aqui... Meu Deus do céu! Eu esqueci desses caras aqui, mano. Esqueci da cavalaria, galera. A vitória gloriosa, senhor. É pronto para você. Esquecemos da cavalaria. Que eu tô tentando falar aqui, a gente se esqueceu da cavalaria, doido. Mas como eu tava dizendo, é incrível como a falta de tecnologia... E a variedade de unidades no jogo... Consegue proporcionar ainda assim uma gameplay de qualidade, né? É bem estranho isso, né? O ideal seria que a gameplay ficasse ruim... Pela falta de variedade. Ou só eu penso assim? Eu sou o único que pensa assim? Quem estiver assistindo o vídeo aí, comenta. Vocês acham que Napoleão tem... Um combate ruim por se passar... Em uma época com menos tecnologia... É... Um pouquinho mais de tecnologia... Nossa, olha aí esse cara. É tiro, é canhão... Esses caras tão fudidos. Aqui já era pros caras. Esse é o melhor corredor polonês que eu já... Olha isso, cara. Acabou. Dizimamos o exército inimigo. Não sobrou... Nada. Vamos atirar com munição normal neles. Esses aqui já eram. Toma, maluco! Morreu todo mundo. Só sobrou um só, coitado. Ah não, o pessoal tá levantando aqui, ó. Ganhamos. Ótimo. Acabou. Não tem mais revolta aqui na província. Vamos ficar aqui até a gente se curar, né? Aí a gente pode começar um ataque à Prússia, né? Será que seria interessante um ataque à Inglaterra? Será que seria interessante? Meter um ataque aqui em Londres e tomar Londres? Um exército foda? Foda. Talvez. Paris tá bem aqui. Se eu conseguisse uma Drill Spool, talvez eu invadisse Londres. Mas acho que não vale a pena, não. Eu queria fazer o Arco do Triunfo. Deixa eu ver aqui. 15 mil que precisa. Vale muito a pena. Mais 5% de movimento de campanha. Cara, vale muito a pena fazer o Arco do Triunfo. A quest de fazer ele dá experiência pra todas as unidades que são de terra, né? Todas as infantarias. A experiência por fazer vale a pena. Vamos lá. Vamos passar o turno que a gente ganha mais. E esses caras aqui vão ter que atacar a gente de qualquer jeito. Vamos lá. Tem alguém andando aqui? Ah, o cara foi bloqueado aqui por um exército aqui. Não tem problema, não. Simboeira. Agente recrutado. Legal. Mais um espião. Nossa, quanto... Ok, tiveram dois saques aqui, galera. Tiveram dois saques aqui no nosso território. Vamos lá. Ué, por que que a nossa visão aumentou aqui? Que estranho. A nossa visão aqui... Ah, será que é porque tem um exército? Ou porque alguma construção terminou aqui? Sei lá. Esquisito. Eu deveria destruir... Eu deveria destruir... Esse... Essa frota aqui dos ingleses. Só que eu acho que eles têm navios tão fortes que eu não vou tentar. Ah, não. Mudou porque o inverno foi embora, né? Acho que quando o inverno sai... A gente tem uma visão... E olha por que que não dá pra invadir em Londres. Olha o exército gigantesco que eles têm. Talvez eles nos invadam, eventualmente. A gente tem que ficar preparado. Bom, vamos lá. Cadê o maluco aqui? O pensador? Entra aqui. Jovem universitário. Cara velho. Mó cara de velho, maluco. Volta pra cá esse pessoal aqui. A gente tem que destruir a Prússia, né? Eventualmente. Não dá só pra... Não dá só pra... Ficar em paz aqui com eles pra sempre, não. Eu vou mandar um espião pra cá. Por favor, não seja morto, espião! Foi detectado, cara. 80% de chance de se infiltrar. Como é que tu... Como é que tu consegue... Ser detectado assim, seu... Seu cocô. Eu tô recrutando umas unidades aqui pra esse exército aqui ficar do cacete. Por enquanto, acho que eu não posso fazer muita coisa, não. Eu tô com 10 mil. Acho que eu já posso começar a construção do Arco do Triunfo no próximo turno. Não vou recrutar nada, não vou fazer nada. Esses caras aqui invadiram a região, mas foram pra onde? Ah, tão bem aqui. Saquearam dois locais e vazaram, né? Essa milícia aqui não dá conta de lutar com eles. Tem que ser os... Os Landwehr, que é essa unidade aqui. Como é que eu chego aqui? Eu vou lá pra cima. Eu não vou nem perder meu tempo aqui. E eu vou trocar essa região aqui. A única coisa que eu vou fazer... Não, pera aí. A única coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui em fábrica pra poder construir canhões aqui. Canhões mais baratos. Pronto. Gastei uma grana, né? Mas não tem problema, não. Lumber Mill? Não, não vou dar upgrade nisso, não. Tem muita coisa que não vale a pena dar upgrade nessa campanha aqui do Napoleon. Acho que eu vou só passar o turno. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pessoal daqui pra cá. Pronto. Esse pessoal daqui pra cá é o suficiente pra matar esses caras aqui. E proteger essa região aqui. De uma possível traição do Império Otomano. E guardar uma grana. Que no próximo turno a gente termina essa tecnologia aqui. Vamos lá. O mercado ficou pronto. Recrutamento rolou aqui. As tecnologias que eu queria ficaram prontas. Vamos fazer logo a Drew School aqui. E cadê? Recrutamento. Acho que não precisa de tanto, né? Vamos continuar vindo pra cá? Eu tenho que tomar East Prussia, né? Koningsberg. Eu não sei falar essas porra. Meu Deus do céu. Eu não consigo falar. Eu tô assassinando a língua alemã. Eu preciso guardar uma grana pra fazer o Arco de Triunfo. Então acho que é uma boa não gastar nada agora. Mas ao mesmo tempo eu tenho que recrutar unidades, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou mandar esse dragão aqui pra esse exército aqui. E esse exército aqui eu vou recrutar uns cavalinhos. Uns Pocotós. Deixa eu ver aqui. Eu preciso definitivamente de Chesser aqui. Definitivamente eu preciso de uns Chesser aqui. Acho que dois tá bom. Vamos passar de novo? Ou a gente tá recrutando ainda? Não tá recrutando. Já dá pra atacar a Prussia aqui. Eu sei que é trairagem isso que eu vou fazer. Mas vamos ver aqui a diplomacia? Ou a gente pode passar por eles, hein? Acho que não vale a pena. Vale a pena atacar a Prussia pra gente conseguir tomar a região ali, né? Vamos lá, Prussia. É hostil, mas não tá em guerra comigo. São aliados de um monte de gente que eu odeio. Olha. Eu acho que eu vou atacar vocês. Usa essa opção para declarar a Prussia. Eu vou chamar meus aliados. E meus aliados vão acabar com vocês. Ah lá, mano. Todo mundo se juntou contra a Prussia. Beleza. Eu não queria ter que destruir a Prussia, tá? Tipo, eu queria manter eles aliados da gente. Mas... Eita, McEnberg entrou em guerra com a gente também. Por causa da Prussia. Ih! Acho que eu vou ter que destruir... É... Vou ter que tomar essa região aqui. Hum... Eu me ferrei ou não? Deixa eu ver quem tá em guerra comigo. Acho que tá só ali em cima que entrou em guerra comigo, né? Eu vou ali em cima, eu vou liberar aquela região ali e a gente vai ficar tranquilo. Mas eles fizeram aliança, os Prussios. Safados! At war. Eles conseguiram prejudicar a gente aqui. Hum... Vamos vir aqui então. Tomar essa região. Vamos lutar no campo aberto. Que a gente tem vantagem. Eu não queria ter que lutar com eles. Eles eram parceiros econômicos muito bons da gente. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá devagar. Os canhões vão fazer um estraguinho ali. A gente vai meio que tentar pegar os caras aqui com o canhão. Nossa, os canhões estão matando muito aqui. Vamos vir aqui com o pessoal no meio do mato aqui. Pegar esses cavalos aqui e desprevenir. Os caras não tão vendo a gente. Aqui deu errado. A cavalaria já era. Aqui já era. A cavalaria dos caras não viu a gente aqui escondido no mato. Vamos dar uma volta aqui para a gente não tomar tiro. Desarma o canhão aqui. Nossa, tadinho dos caras. Tá dando até pena, galera. Já era. Morreu esses Jägers aqui. Agora eu vou virar o canhão para cá. E tentar acertar os caras, né? Enquanto eu tento fazer a volta aqui certinho. Beleza, protegi. Corre para cá todo mundo. Essa cavalaria vai apanhar se a gente ficar aqui muito tempo. Maluco, tá difícil aqui. De sair daqui. Tá ruim de sair daqui. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente vai perder essa cavalaria aqui, cara. Caramba, estamos ganhando a batalha ainda. Aqui era canhão. Aqui os caras até que são rápidos, mas eles vão perder. Nossos meninos estão furando, senhor. Nossos meninos estão furando. Beleza, uma cavalaria sempre foge, né? Acordem. Acordem. Vai pra cá Vai pra cá Os canhões não vão conseguir atirar Se eles não vierem Pra um lugar bom, deixa eu ver Beleza, a cavalaria fugiu Mas a gente tá ganhando aqui, pronto Corre pra cá, cavalaria Corre pra cá, sai do meio, sai do tiro Sai do fogo Meu amigo, você errou Aqui já era Tinha uma cavalaria Bem ali, escondida, cara Eu não vi essa cavalaria chegando Tem que tomar cuidado Com as estacas de madeira que tem aqui Olha isso aqui, cara Os caras dando a volta Puta merda Perdemos o Chesser aqui Vamos atirar nessa cavalaria aqui Dos caras Boa, matamos aqui Não tem mais o que fazer Essa cavalaria aqui Se eu mandar, ela vai morrer Então fica aqui Fica aqui pra reforço Recua daqui Esse pessoal aqui Fica mais pra cá Enquanto esse pessoal aqui Faz a linha aqui Única maneira de ficar seguro aqui Que que é isso aqui? Olha isso aqui Olha que zoado Agora tá normal aqui Acho que eu vou ficar aqui atrás Dessa cerca aqui Enquanto a gente mata os caras aqui, né Os canhões estão atirando Vamos lá, canhão Nossa, tá tudo bugado Tá tudo torto O que que tá acontecendo? Olha isso Beleza, tá Atira aí Mas tá tudo torto, cara Eles tem um pouquinho mais do que a gente A gente vai vir aqui pra frente agora Sabe o que é engraçado? A gente com pouco faz mais do que eles Isso é muito engraçado Boa Botão pra correr aqui Boa Vaza, maluco Aos poucos a gente tá botando os caras pra correr aqui Vou mandar a cavalaria aqui em cima E ela vai conseguir acabar com os caras ali Ganhamos a batalha de baioneta aqui Mira no general Mira no general Pronto, ganhamos aqui Vamos mandar a cavalaria aqui agora General inimigo morto General inimigo morto Rapaz, essa batalha foi difícil Um pouquinho difícil, né A gente complicou um pouquinho as coisas Por conta da minha desatenção Por conta da minha desatenção no começo ali Mas não foi tão ruim não Baioneta vão pra cima Acho que acabou aqui, né Acho que acabou aqui, né Esses caras não vão voltar Tipo Eles vão ficar enchendo o saco Mas não vão voltar Cara, tem mais gente voltando aqui agora É sempre uma É sempre uma infantaria de loucos, né Tá bom Vamos lá Vou parar de atirar, mano Esses canhões não serviram de nada Nessa batalha aqui Atira Boa Correu geral Acabou Maluco Acabou É nosso Beleza Ganhamos aqui Aqui só tem civis Vamos auto-resolver aqui Ou, peraí Ah, vamos auto-resolver, vai Pronto Eu vou liberar Esse lugar Pronto Liberate Ótimo Ótimo Liberamos A nação de McEnberg E surge A nova McEnberg Que é o meu protetorado Ah Será que eu consigo Fazer negociações com eles Trade Ótimo Ótimo Pronto Não tem mais treta agora Volta pra cá Acabamos Acabamos com os caras Foi engraçado Agora aqui em cima Tem uns exércitos da Prússia Tipo fracos aqui Tá ligado Fracos Eu não sei se a gente vai conseguir Dar conta de todos eles Acho que uns cavalinhos Seria bom Deixa eu ver E mais um Chassé Né Que apanhou ali Deixa eu ver Ou eu tô com os três Chassé Tô com os três Chassés aqui Um quase morreu Eu acho Que eles vão Obviamente atacar a gente Né Não tem o que fazer 3K aqui Gastam dinheiro aqui Né É Vai um dinheiro Vai um dinheiro Vamos gastar um dinheiro aqui Deixa eu dar uma olhada direito aqui No que que eu posso construir aqui Que vai uma grana aqui Infraestrutura Talvez Não Estrada Eu já tenho coisa importante Não precisa de estrada Eu poderia lutar com esses caras aqui Com esse exército pequeno aqui Mas não vale a pena Vale mais a pena Defender Ou atacar aqui embaixo Se eu sair daqui Vai ter guerra? Não Não vai Vamos lá Morre Morre Eu vou tomar Breslau No próximo turno Caralho Pronunciei certinho Tá Dá upgrade aqui agora Esse pessoal aqui Talvez consiga matar esse cara aqui Que tá saqueando minhas terrinhas Pare de saquear minhas terrinhas Correu Desgraçado Correu né Eu vou matar você otário Você não vai ficar saqueando minhas terrinhas Eu ia fazer o arco do triunfo Mas a guerra Demanda Demanda sacrifício monetário né Vamos pra cá Essa é a última capital da Áustria Galera Agente recrutado Mais um agente Missão bem sucedida Ah conseguimos entrar aqui Inimigo saqueou dois terrinhas Eu odeio isso cara Na moral Eu vou te matar Eu vou te matar Filho da puta O cara fica saqueando minha terrinha cara É um nojento Eu vou Eu vou me infiltrar Eu vou sabotar teu exército Ah eu recrutei um navio Ah lá meu agente foi executado Que merda cara Ah Onde que tem greve aqui Teve greve em algum local ali Ah Vem pra cá Será que eu consigo uma luta Eu tô aqui pensando Será que meu navio dá conta de De fazer uma luta Já tá na hora de meter uma frota naval aqui De qualidade né Uma dry dock Que aí eu vou poder recrutar uns navios grandão Será que eu consigo? Vamos vim pra cá É óbvio que os ingleses são mais fortes que a gente né Mas Por que a gente não tenta A marinha dele Ah tem os navios fracos aqui Eu consigo destruir a marinha britânica Não vai ser difícil Uma corte de justiça em Paris Cadê os recrutamentos que eu tava fazendo aqui Aqui pra cima Já dá pra atacar os caras aqui mano A não ser que vá ter greve aqui Eu acho que não vai ter greve A greve que parou o país Vamos ficar um turno aqui Antes da gente atacar Pra gente poder atacar com o exército Full Mata aqui Tchau Matamos o general inimigo Um cerco em Breslo Vale a pena lutar com eles? Acho que não vale a pena lutar com eles Eles são fracos Vamos auto resolver GG Ocupa Acabou mano Tiramos esse inimigo daqui Da nossa porta aqui Que vai nos encher o saco Se a gente não acabar Tamo mais próximo de tomar A região que a gente queria Vamos se infiltrar no exército Não morra espião Detectado Maldito Beleza Dá pra invadir a Prússia Fácil Fácil né A Prússia A Prússia não perde por esperar Vamos lá Isso aqui vai dar uma boa batalha Rapaz Isso aqui vai dar uma batalha gostosa Vamos lá Simbora Eu vou utilizar Os nossos chasseurs Aqui nesse canto Pra invadir a cidade Doido Vamos tomar essa cidade Aqui dos caras Ou peraí 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 Vamos ficar esperando Esses caras aqui Se a gente ficar esperando eles A gente dá uma surra Neles aqui Eles não vão ver a gente aqui Hum Vai morrer toda a cavalaria Já era cavalaria inimiga E o meu canhão Tá acertando os meus personagens Obrigado Obrigado aí jogo O canhão Tá me acertando Vira pra cá Vira pra cá Mete tiro Aqui Não vai sobrar nada aqui Doido Aqui na frente Vamos lá Quadrado Quadrado Aqui já era Os caras Não vão tancar Esse O poderio Do exército Francês Aqui Aqui a gente já ganhou Esses Esses Voltiger Parece tão bugado Sir Sir Our general Is under attack Napoleon Tá sob ataque Não acredito Mas O poderio É A CIDADE NO BRASIL Vamos tentar posicionar os canhões em outro lugar aqui, droga. Vamos vir pra cá, a baioneta vai fazer a parte dela aqui. Charge de baioneta aqui e pronto. Aqui a gente ajuda a proteger os caras aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ETA MAJOR DÉGénérôme, srude! ENFORTRIZ! ENFORTRIZ d'ellite...! AC AGRETA! ENFORTRIZ DÉLITTE! ENFORTRIZ DÉLITTE! ENFORTRIZ FANCELLA! ENFORTRIZ! ENFORTRIZ-DÉLITTE! ENFORTRIZ! 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 Os caras fizeram Square Formation Agora que eu vi, doido Os caras são muito Filha da puta, mano A gente tá chegando Perto de matar Eles fazem a formação de quadrado Perdemos as duas Cavalarias, ou quase Nessa brincadeira aqui Esses malucos aqui andando, velho Sai daqui Bufo aqui, Napoleão A gente vai ter que recuperar essas cavalarias Para de andar Filha da puta Por que você tá andando? Vamos se aproximar um pouquinho só Vamos lá Botão todo mundo pra correr Mata aqui Pronto General inimigo já era Acabou Tomamos a última cidade da Áustria Destruímos eles Perdemos a cavalaria GG, mano Destruímos a Áustria Adeus, Áustria Áustria Snow more Galera Não existe mais a Áustria Bom, vamos ter que descansar Aqui um tempo A gente tá quase invadindo A Rússia A Rússia Por definitivo Moscou Logo ali A rota do Napoleão vai ser por aqui Eu vou tomar Kiev E vou tomar Belgorod Provavelmente eu vou subir pra Moscou Logo em seguida Enquanto os outros Aqui embaixo Vem pela Alemanha Pela Prússia Eu vou extinguir também Não tem muito o que fazer aqui Deixa eu olhar como é que tá aqui os objetivos Olha, eu tô lá em cima em prestígio Condições de vitória Eu tô com 25 de 35 Mais 10 assentamentos eu ganho Se eu tomar Moscou E East Prussia Eu consigo Vencer a campanha Pela metade Já cumprindo os objetivos Eu tenho que usar melhor as cavalarias Eu tô ouvindo vocês Nos comentários Só que eu faço cagada, né? Ninguém é de Ninguém é Ninguém é de ferro, porra As cagadas que eu faço É por desatenção mesmo, galera Foi mal Eu vou jogar melhor com as cavalarias Cadê meus navios aqui? Eu não consigo chegar aqui ainda Eu vou tentar destruir Essa frota britânica aqui Olha, os caras tão destruindo O meu porto, cara Porra, cês tão Cês tão de sacanagem Comigo, né? Tem que destruir logo eles Pros britânicos Não terem vantagem Aqui no continente Aqui E começarem a encher nosso saco, né? Ô caralho, bugado Vamos lá Nosso exército já tá pronto Pra atacar aqui Ou não Ainda tô recrutando Eu vou esperar Vamos passar o turno E rezar pra não dar merda O império otomano Declarou guerra contra nós Eu não queria Por que que eles fizeram isso? Eu não queria Cara A Espanha Fez uma aliança militar Eu vou aceitar Cara, o império otomano É um problema O império otomano Não deveria ter feito isso Com a gente São babacas São muito babacas Por terem feito isso Com a gente Vamos ter que tomar Os Balcãs aqui Vamos ter que tomar Essa região aqui O mais rápido possível Pra poder Pra poder Se manter Forte contra esses caras Talvez uma fortaleza Em formato de estrela Aqui pra gente não Perder Vamos fazer aqui Pra gente não perder A região que o império otomano Vai tomar da gente Um ataque Com esses caras Feridos aqui Vale a pena? Deixa eu ver se vai ter guerra aqui Guerra civil Olha, não vai ter Vamos lá Mata Volta pra cá Pronto Pra gente poder Encher a vida General disponível John Victor Moreau Não sei ler essa porra Eu não sei Eu não sei ler esse nome Infraestrutura já tá boa aqui Mais um espião Vou mandar ele pra cá Pra ele atrapalhar Os otomanos aqui Como é que tá A pesquisa tecnológica? Tá indo muito rápido Cara Sistema métrico É importante Abolição da escravatura É importante Não Já vai levar um turno Tem umas paradas Que tão indo muito rápido Aqui Vamos lá Cadê o outro exército Aqui grandão? Esses caras aqui Vão vir pra cá Cavalos e Chessé Pra cá Pra baixo Agora sim A gente tem um exército decente Vamos acabar Com esses caras aqui Agora Essa Ah Vamos só Autoresolver Galera GG Vou ocupar Ótimo Bom Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Né Continua recrutando Os carinhas aqui Umas cavalarias E umas unidades E a gente vai Se ver no próximo episódio Meu navio não chega aqui Ah A marinha britânica É muito poderosa Nesse lado aqui Eu até poderia Derrotar a marinha Daqui Que é essa mais fraca aqui Mas esta marinha Desse lado aqui É a que vai nos destruir Essa daqui Não tem como Doido Como que enfrenta Uma porra De uma marinha Dessa aqui Só Só tem navio De 80 98 Eu não tenho o que fazer Vamos Vamos vir aqui Saquear o porto Deles aqui Isso vai acabar Com a economia Dos desgraçados No próximo vídeo A gente se vê Fui